Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área e mais um vídeo pra vocês, rapaziada, hoje Clash of Clans E um ataque muito bacana que eu fiz em farm É isso daí, estou aproveitando esses momentos que a Supercell deram pra gente De melhoria, onde eles colocaram aí Tempos reduzidos em feitiços e tropas Isso é definitivo, então podemos aproveitar a todo momento Não vai ter fim, não expira, então aproveita e farma muito, mano Já aproveita que você tem esse tempo reduzido Faz tropas como se fosse atacar em guerra Olha que bacana esse ataque que eu fiz aí de Valkyrias com bruxas Nesse CV10, cara Eu entrei ali, ó, congelando algumas partes As partes onde tinha as torres inferno E consigo ali, ó, com as Valkyrias que foram lá no centro da vila Destruir todo o centro da vila Então não me venham com papagaiadas Porque deu tudo certo e foi top Quatrocentas pilas de Elixir e de recursos em ouro pra conta, moleque É isso daí, muito bom, cara Dei uma farmada muito top Já testei esse ataque muito bacana Também misturando Valkyrias e bruxas Não é um ataque barato, mas é um ataque gostoso de fazer, cara Ui, que delícia Cara, é muito bacana E isso daí que eles fizeram de reduzir o tempo Vai ajudar bastante a gente a treinar ataques em guerra Descobrir novas oportunidades pra testar nas guerras Então novos ataques, combinações daora, combinações malucas Cara, bota a imaginação pra voar, pra fazer algumas coisas malucas Eu tô tentando fazer umas combinações loucas Tô colocando o bowler com corredores Bowlers com bruxas, com Valkyrias, com curadoras Cê é louco, eu tô aprontando demais E eu vou trazer algumas coisas pra vocês aí De tudo isso que eu fizer Então é isso daí, rapaziada Hoje foi um ataque bem rápido aí pra vocês Mostrando esse ataque de bruxas com Valkyrias Que deu certo no CV10 É 100%, é nóis Se inscreve no canal agora mesmo Deixa aquele like Se você é novo no canal, se inscreve já É nóis Fui!